Vamos lá, rapaziada, ó, outro quadro maravilhoso que o Cascão inventou, que por sinal nunca jogou num futebol igual eu joguei, que é o futebol de Vargas e o futebol raiz. Você pode mandar pra gente aqui, que vai estar escrito aí o bosco que já vai colocar, pra que você entre no canal YouTube, se inscreva junto com a gente, e você pode mandar pra gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Você vai ficar famoso aqui, quem sabe os jogadores que são mais jovens possam aparecer no YouTube e fazer um teste com alguém? Quem sabe alguém pode entrar no comentário, no lugar do Edilson, que é o futebol raiz, a gente pode fazer uma troca, o Edilson jogar lá e a gente trazer o futebol raiz pra nós, que seria maravilhoso, e eu não vou discordar de vocês em nenhum momento, até porque vocês que são raiz, é o que vale de verdade, que por sinal pode mandar o gol, pode mandar a bicicleta, pode mandar também dos caras que vocês acham que não jogam nada no futebol raiz, as palhaçadas todas, que é muito importante. Gol de falta então, escanteio, gol olímpico, aqui é o craque raiz, garotinho! A gente está tentando, esse foi o monstro sagrado, o craque raiz. Vamos lá, está o campo, está o carro branco passando do outro lado. É, o cara foi um gol de bicicleta? Nossa, ele dá um chapéu, ele não foi um gol lindo, opa, para. Ele dá o chapéu, olha, ele dá o chapéu, pode, vai, vai, vai. Ele dá o chapéu e faz um gol... Que isso, velho? Pra mim foi o gol mais bonito que eu vi na minha vida. Ninguém fez um gol como esse na minha vida. Que isso, velho? Desculpa. Por favor, você que fez esse golaço, eu queria seu nome. Vou mandar a bola da Euro pra vocês aí. Qual o bairro? Nenhum gol foi mais bonito que esse? É o gol Puskas. Não dá pra mandar esse gol Puskas, não? Manda! Isso é opinião! Olha lá, eu batendo falta. Ah, vai p***, mano. Olha lá, ele corre ainda numa perna desgraçada. Para o lance, olha lá. Foi. Pode soltar. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acho que ele é o goleiro. É o goleiro. Você tá de brincadeira! Caraca, o molequinho, velho. O cara botou um monte de caixa Skol. Caraca, a batida dele, velho. Olha o pé de apoio dele, bonito, que ele quase cai, ó. Pé de apoio. Você vê o tornozeiro dele? Que ele deixa o pé bem firme. Pô, ó. Ó, vamos trazer esse menino aí, pô. Olha, ó. Ó, ó o pezinho de apoio dele, ó. O jogador profissional não sabe, não faz isso, velho. Ó, ó. Ó a batida de apoio dele, cara. Ó o pezinho esquerdo dele. Quando ele apoia, ó. Ele até quase torce o pé, ó. Ó. Tá vendo? Caraca. Pô, quem que é esse menino aí? Por favor, garotinho, você é o grande raiz. Pô, que legal. Parabéns pro papai, pra mamãe, pra todo mundo aí. Bate igual o meu filho João. Aí é raiz, aí, ó. Nossa, p***, que pariu, que golaço. O cara tá pedindo falta ainda, o número 3, ó. Olha, ele faz todo o movimento chaitinho. Que golaço, p***. Mas vamos lá, bola. Coitado, velho. Não, ele... Com o pé direito, ó o pé direito dele, ó. Quer ver, ó. Ó o pé direito, ó. O pé direito, eu sou bom pra essas coisas aí. Ele trupica com o pé direito, ele não tem perna pra levantar o pé direito, ó. E ele foi humilde, né? Aí ele pede desculpa e eu... Ah, vergonha! Pô, parabéns aí, obrigado aí pra todo mundo que entra no futebol craque raiz. Na verdade, os craques são eles, né? Agora tem uma reunião. Caralho, pão pra c*** aí, ô. E aí E aí E aí